Estamos mais uma vez aqui na Cristal Estética para você se dar de presente um procedimento para ficar mais bonita, mais bonito, de bem com a vida, viu? Não é mesmo, Solange? Faz toda a diferença, né? Com certeza. Mas no lugar certo. O que nós vamos fazer hoje? Então, a gente está aí no verão, né? O verão está aí, está chegando e tem aquelas gordurinhas localizadas que você quer botar um biquíni, vai ficar feio. Esqueceu delas durante o inverno inteiro e estava tudo tapado. É verdade, gente. E a gente andou comendo as coisinhas a mais, né? Por causa de confinamento, pandemia. Tomando um vinhozinho. Tem que correr atrás do prejuízo. Tem. Então, a gente vai fazer um tratamento que são umas enzimas, que é o desoxicolato, que a gente injeta na gordura para queimar essa gordurinha. Então, a gente faz esses pontinhos. Eu já deixei marcada a paciente. E a gente vai fazer pontinho por pontinho a quantidade certa. Nós vamos trabalhar, então, nessa regiãozinha aqui. Pode ir para lá, que a gente... Isso. Vamos mostrar aqui. A Taiane está colocando um gelinho, né? É. Aqui a gente vê que ela está vermelhinha. Por quê? Por causa do gelo. O gelo é só para melhorar, amenizar a dor. Porque são agulhinhas, é uma injeçãozinha. Embora seja bem tranquilo. Uma agulha muito fininha, normalmente, não é muito doloroso esse procedimento, não. Mas a gente sempre tenta aliviar a dor. Aqui a gente já viu... Eu trabalhei aqui, né? Nessa região dessa gordurinha aqui dela. Interessante que esse lado aqui tem um pouquinho mais que esse. A gente sempre é meio tortinho, né? É verdade. Não dá para ter simetria total, né? Não, ninguém tem. Ninguém tem simetria. Então, nós vamos trabalhar essa região. E esse tratamento, Luciana, geralmente, a gente associa com outros procedimentos. Outros procedimentos de... Tudo bem? Sim. É muito tranquilo. O que acontece? É isso que você está injetando, né? E o que vai fazer aí dentro da barriga? Então, essa enzima, que é o desoxicolato, ele vai destruir a membrana, que é o invólucro da célula gordurosa e vai liberar o que tem dentro da célula, que são aqueles ácidos graxos. E aí, depois que esse ácido graxo sai, ele vai ser absorvido pelo sistema linfático e eliminado na urina. A pessoa até vê que a urina ficou mais gordurosinha. Esses quadradinhos que você fez, aí você está aplicando no meio, né? Exatamente. Porque a gente tem uma quantidade certa por região. Aqui, Luciana, a gente tem na clínica vários tratamentos para gordura localizada. Esse aqui é um complemento. Mas um complemento que ajuda muito. Porque a gente sabe que quando você tem um tratamento só, você não tem o mesmo resultado quando você faz um protocolo de tratamento. Então, a gente tem a criolipólise, a gente tem o ultrassom macrofocado, que trabalha a gordura e a flacidez. Tem vários tratamentos associados. Por isso que quando a gente fala de protocolo de tratamento, né, doutora Solange, a gente está falando disso... Associação. Isso, exatamente. Protocolo é o quê? Associação de tratamento. Aqui ficou um roxinho. Está tudo bem? Tudo bem. Ótimo. Nossa paciente está tranquila, nem está sentindo dor. Às vezes pega um vasinho ou outro, né, e fica esse roxinho. Passa por um vasinho e não tem jeito. Ah, mas um roxinho é de menos, fala, gente. Quantas vezes a gente fica com um roxão, às vezes, porque bate em algum lugar. Esse aí é o roxinho bom. Exatamente, também acho. Que vai ter uma... Vai queimar sua gordura. Exatamente. Aperta só ele um pouquinho, assim, é isso. No caso, vai depender, né, de cada caso, é claro. Quantas sessões, né, são necessárias? É, o ideal, a gente preconiza, assim, no nosso protocolo, a gente faz um protocolo com 10 sessões. Essas sessões podem ser uma vez, pode ser de 7 em 7 dias, de 10 em 10 dias. E a gente vai fazendo, junto com isso, os outros tratamentos. Por exemplo, aqui, ela teria indicação de fazer junto um ultrassom macro focado, porque ele também vai ajudar a quebrar e melhorar a flacidez. Uma radiofrequência que também melhora a flacidez, porque quando você queima a gordura, existe uma tendência a ficar flácida. Sim. Você tirou a gordurinha dali, vai ficar flácida. Aí a gente tem que tratar a flacidez junto. Você vai perder a gordura, mas a pele também precisa ser tratada, né? Bota um pouquinho de linha aqui. É, porque você tem uma pele com um conteúdo ali de gordura. Se você tirou a gordura, aquela pele vai murchar, vai ficar flácida. Aí a gente tem que fazer o tratamento para a flacidez junto. Você está trabalhando a barriga, mas pode ser feito em outras partes? Pode, pode ser feito no culote, pode ser feito no braço, pode ser feito nas costas, pode ser feito em qualquer região que tenha esse acúmulo dessa gordurinha. Essa gordurinha localizada, sim. É uma agulha muito fininha, né? É, é bem tranquilinho, né? Então a paciente está dizendo que não está sentindo quase dor nenhuma. É muito tranquilo. Vou terminar aqui nesses cantinhos aqui, que tem essa gordurinha, esse ladinho aqui tem uma gordurinha maior do que o outro lado. Então ele vai ser mais maltratado, tá? Aí a gente maltrata um pouquinho mais. Não tenho culpa, não tenho culpa. Ah, mas é uma maldade boa, então é uma maldade boa, né? Para ficar de bem com a vida, né? Com a autoestima elevada, se sentir bem. Mesmo que não seja praia ou piscina, a própria roupa, né? Ela cai melhor quando você tira essas gordurinhas. Vou fazer aqui um pouquinho na cinturinha, para diminuir a sua cinturinha também. É, vai depender, né? Do que realmente você está se olhando no espelho, está se amando ou não, né? Isso. Isso é muito importante a gente lembrar, né? Falando que a autoestima vai de cada um. É como que a gente está se sentindo. Isso é muito importante mesmo, sabe, Lucena? Porque a gente está tratando estética, a gente não está tratando doença. Existe obrigatoriedade de tirar aquilo? Não, de jeito nenhum. Só que aquilo faz mal para a pessoa, porque ela não se sente bem, baixa a autoestima, ela não fica feliz com o próprio corpo. E aí ela vem procurar e a gente vai tratar isso. A gente vai tratar disso e porque é uma opção, como você falou, é uma opção, né? Uma escolha. Uma escolha. E... Mas o resultado é muito bom, né? Quando você se vê no espelho e a gente... O que a gente fez aqui com ela? Ela foi medida, ela foi pesada e ela foi fotografada. Aí termina o tratamento, você fotografa de novo, você vê que aquilo tudo diminuiu, o diâmetro diminuiu, as medidas, a fotografia, você vê que está mais bonita. Está todo mundo muito feliz, né? Sem dúvida. Nós ficamos e a paciente também. Com certeza. Essa é a diferença que a gente fala daqui da cristal estética, é que as pessoas vêm cuidar do lado de fora, vamos falar assim, mas o que está lá dentro também precisa ser ajeitado, né? Vocês trabalham isso muito bem aqui, isso é importante. É, a gente ouviu uns depoimentos muito bonitos agora no nosso aniversário de 20 anos, os pacientes falando sobre isso. Que eles se sentem acolhidos. Os pacientes vêm para a cristal e se sentem bem aqui. O clima é legal, os profissionais são legais, as pessoas se entrosam, criam amizades aqui dentro. E por outro lado também, é o paciente tratando de uma gordura localizada. É claro que ela tem que fazer uma dieta, fazer uma atividade física. Enquanto ela está vindo à clínica para fazer o seu tratamento, a gente está orientando, olha, você está fazendo o seu exercício, sua dieta. O acompanhamento. Você vai estimulando, porque a pessoa está sozinha em casa, fazer dieta, fazer exercício, mas toda semana você vai estimulando, ela vai ficando cada vez mudando esse rumo de vida, sabe? Sim. Ela pega uma outra visão da vida, com atividade física, com dieta, com o corpo mais bonito. Com dúvida. E para sempre, né? Não só para o verão, mas para manter durante o ano todo. Continuar fazendo seus tratamentos aqui na Cristal, vários, que você vai escolhendo aos pouquinhos, mas tem que dar esse start. Esse start. E isso tudo você encontra aqui na Cristal Estética. Endereço e telefone aí na telinha para você anotar. E o convite da doutora Solange. É exatamente isso. A gente está chegando no verão, vai querer botar um pequeno, botar uma roupinha mais justinha, mais bonitinha. Tem aquela celulite que incomoda, aquela gordurinha. Aí você vem aqui, a gente vai fazer essa avaliação, vai verificar aonde está incomodando mais, qual é o tipo de tratamento, nós temos uma gama enorme de tratamentos para celulite, para gordura localizada. Tem vários equipamentos de ponta, que estão todos aqui à disposição da nossa cidade. É, tecnologia aliada a conhecimento. Isso é muito importante, viu? Então, agora é só aproveitar. Obrigada, Solange, mais uma vez e até a próxima. Se Deus quiser. E a gente se vê também.